Hoje o vídeo é curto aí, só pra falar da Fazer 2019 aí, e agora na cor bege, é isso aí rapazinha, na cor bege, então essa moto já foi prata e preta, que é a original, já foi branca e preta, agora é bege e preta. Então você pode ver dos critares aí, o envelopamento, perfeito, acabamento, parte de trás também, então você trocando a parte de trás aqui, fazendo o envelopamento na parte de trás, e aqui já dá outro visual, então na frente também fiz a bolha, Então, Fazer 2019, Beige, o Beige tá na moda, se a galera quiser fazer aí, muito fácil, adesivo, FZ25, meu sobrinho trabalha numa gráfica aí, acabou fazendo pra mim a faixa, né, fez logo 6, né, então você precisa trocar de novo, entendeu? Outro detalhe galera, o pessoal que foi trocar a pastilha de freio da Fazer, na concessionária é 179 reais, né, eu acho muito caro, acho que dura 3 mil quilômetros, né, eu comprei numa moto peças, aqui do lado, perto de casa, eu mesmo troquei, desculpe, eu paguei 10 reais pra eles trocarem, A pastilha foi 39 da Fischer, e é da Lander, então o pessoal que for trocar a pastilha de freio aí, ó, da FZ, pode pôr da Lander que dá certinho, paguei 39 da Fischer, né, e 10 reais pra trocar, se ela durar 4 mil quilômetros, ou 3 mil, já tá no lucro, porque a original não chegou a isso, a original ficou com 2 mil e 600 quilômetros, muito pouco, desculpa galera, Então, tá aí pessoal, FZ 25, envelopamento, bege, acabamento perfeito, o pessoal quiser fazer ali na Duque de Caxias, logo na entradinha na Duque de Caxias, aqui em São Paulo, tem uma loja que vende só aparelhos para seringrafia, né, e lá tem esses vinil, esse aí, no caso é da Imprimax, Mas o da Oracal é o melhor que tem, que é mais brilhante, então dá um aspecto mais de pintura mesmo, né, então pra fazer isso aí tem que desmontar todinho, é muito fácil, as peças tudo encaixadas, né, não tem muito parafuso, né, Eu sempre, quando eu fiz o envelopamento, eu mesmo fiz, né, não há necessidade nem de pistola de ar quente, né, no caso do secador, soprador térmico, virei pra dentro, o próprio carenagem já segura, e tá aí, rapaziada, se quiser fazer aí, fazer uma coisa diferente, agora a próxima, aqui eu tinha envelopado de preto fosco jateado, já tinha, né, eu já não tirei, né, Eu tava pensando em fazer, é, dessa mesma cor aqui, né, beige aqui, ó, não sei se vai ficar legal, né, mas tá aí, rapaziada, fez em 2019, beige, um abraço.